Um homem que bate em sua mulher Até que ela morreu, até que ela morreu E no seu leito de morte ela conseguiu falar Eu vou voltar, eu vou me vingar O tempo passou, ele se apaixonou Com outra mulher, um dia foi morar Apanhava todo dia, a doente da cama não saía Dividia suas mulheres com outros homens e sabia Certa noite resolveu perguntar Por que tanto sofrimento eu só queria lhe amar E ela girou, deu uma gargalhada Eu falei que ia voltar e hoje estou vingada E ela girou, deu uma gargalhada Eu falei que ia voltar e hoje estou vingada Um homem que bate em sua mulher Até que ela morreu, até que ela morreu E no seu leito de morte ela conseguiu falar Eu vou voltar, eu vou me vingar O tempo passou, ele se apaixonou Com outra mulher, um dia foi morar Apanhava todo dia, a doente da cama não saía Dividia suas mulheres com outros homens e sabia Certa noite resolveu perguntar Por que tanto sofrimento eu só queria lhe amar E ela girou, deu uma gargalhada Eu falei que ia voltar e hoje estou vingada E ela é uma gargalhada Certa noite vem Legenda Adriana Zanotto